Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais, antes de entrar no assunto da primeira leitura, só uma curiosidade, para vocês entenderem um pouco, eu não quero ser audacioso de me comparar a São Paulo, mas acontece muito nas pregações de padres que querem cutucar algumas más interpretações. Por exemplo, essa primeira leitura foi pega a partir do versículo 17 e começa assim, irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Por que eu estou usando esse versículo para explicar aqui? Eu já ouvi esse povo da teologia da libertação, biblista, combater, condenar os padres que preocupam com sacramentos, chamando a gente de sacramentalistas, usando esse texto. Não é tão importante o sacramento, esse povo que só pensa em sacramento. Bem, São Paulo, ele é pastor. Então, o que estava acontecendo na comunidade? Os primeiros versículos dessa carta aos coríntios, que não foram citados aqui, o que estava acontecendo na comunidade corinto? Uma divisão. Não, eu sou do grupo de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Aí Paulo, com a sua forma de pastor, disse, por que há divisão entre vós? Eu nem batizei ninguém no meu nome. Aliás, nem fui chamado para batizar. Então, entenderam qual foi o contexto de Paulo para falar isso? Agora, nós temos Mateus 28, 19 e 20, que diz, Ide, batizai todos, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vejam bem, o pastor, ele foca em um problema da comunidade. E você tem que entender o contexto, para depois não sair essas falsas interpretações. Os sacramentos são o que nós temos de mais importante. A Eucaristia, o ápice. O batismo, quem não é batizado, tem que batizar. Primeira Eucaristia, para a comunhão. Crisma, quem não é crismado, tem que crismar. Matrimônio, aqueles que não têm impedimento, tem que casar. E, se tem impedimento, tem que tentar a nulidade matrimonial. Se realmente valer a pena o relacionamento que está agora. Quando tem filhos, a igreja pede que não se separe. Porque é um trauma para os filhos, não é? E assim por diante. Se tem condição da unção dos enfermos, tem que pedir a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é para casos de risco de vida, não é? Ou cirurgia. Os sacramentos são a continuação de Cristo na Terra. Entende? Nós vamos aprofundar depois sobre os sacramentos. Mas o que o texto fala? Do sofrimento. Cruz. E, por acaso, hoje de manhã, uma que nos acompanha do Rio Grande do Sul, todos os dias, me agradeceu, porque ela consegue entender melhor o sofrimento pelas homilias. Aqui, São Paulo diz o seguinte. Os judeus buscam milagres. Os gregos, sabedoria. Uma sabedoria humana, não é? E pregar a cruz de Cristo é escândalo para os judeus, não é? É isso? E insensatez para os gregos. Ora, a cruz, guardem isso. Guardem, porque não é tão simples assim. Essa mulher falou que o Vilela perguntou hoje no Rosário do Frei Gil sobre o sofrimento. Vejam bem. Desde o pecado original de Adão e Eva, que era comas e serás como Deus. Desde aquele momento em que o homem, o gênero humano, decidiu romper com o Criador, o que sobrou para nós? O corpo. Sobrou, sim, entre aspas. O corpo não é nosso também, o corpo é de Deus. Mas, na nossa ilusão, o homem insensato, o homem do mundo, o que ele vê na vida? O corpo. Tudo é corpo. Ora, se é o corpo, o que ele vai procurar? Prazer, fuga da dor. Concorda? Fuga da dor, busca do prazer. É o que ele tem. O que o dinheiro dá? Fuga da dor, compra o analgésico, compra o ofurô, hidromassagem, paga para alguém levar as coisinhas para você ir na cama, ou onde, né? Agora tem aquela modinha de você ir na piscina de bordo infinita, de frente à praia, e o barquinho do café da manhã. Você já tomaram café no barquinho? De vez em quando eu vejo só nem... Mas deve ser muito difícil, como é que você vai, né? Você põe o barquinho assim e vai olhar para o... É o que você tem, né? O dinheiro... Deus é muito esperto. Deus é onipotente. Não é? É ou não é? Ele pode tudo. O que Deus fez? Tcham! Vocês, sem mim, querem fugir da dor e buscar o prazer. Tá bom. Então, eu coloquei o desejo de felicidade em todo ser humano. E só vou fazer feliz quem abraçar a cruz. Só vai ver sentido na vida quem entender o mistério da cruz. E isso é muito evidente lá na região de Porá. Aqui também eu acho que tem muitas. Aquelas senhorinhas de roça antiga que rezam o tempo inteiro, que sofrem, sofrem, sofrem e nunca reclamam da vida. Não tem por aqui, não? Aquilo ali é o que está restando de pessoas que conseguem entender o valor do sofrimento. As pessoas vivem um sofrimento contínuo junto com Deus e sentem uma alegria. Não deixa ninguém falar mal de Deus. Não, Deus é bom demais. A mulher sofreu, apanhou do marido, o marido abandonou. Teve uma que eu acompanho, está até com câncer hoje, que o marido morreu naquela época antiga, morava numa casa de pau a pique no meio do mato, e ela estava com quatro meninos, um de colo. E ela pediu, pelo amor de Deus, para o dono da fazenda não mandar ela embora, porque ela ia fazer o que o marido fazia. Botava uma roupa, ia bater pasto de manhã, voltava, dava mamar para o menino, voltava, e assim ia, para não perder o emprego. Essas pessoas não têm vontade de suicidar. Já que volta do barquinho, do café, que ganha tudo na mão, já volta nervoso para trabalhar. Eu não queria voltar, né? Tudo que acontece incomoda. Começa a ver o sofrimento e a dor, que são inevitáveis, e a morte, não consegue suportar, até que pulam, suicidam. Aqui tem o morro, que é famoso. Na Itália, eles pulam dos prédios, principalmente no verão, porque não vê sentido. Eu lembro quando inaugurou em Goiânia, eu era adolescente, o Excalibur. Vocês lembram desse prédio? Lembra quando inaugurou ele? Uau, nós passávamos assim, era uma piscina por andar. De repente, o dono da Panarello pula do Excalibur. E a família diz, não passava por problema nenhum, não entendemos dos homens mais ricos do Estado. Pula do Excalibur. Existe um mistério por trás do sofrimento, que é o que Paulo prega. Deus só faz feliz quem abraça a cruz de cada dia. Quem acorda cedo para ir à missa. Quem faz jejum. Quem faz caridade. Quem deixa um pouco de si para o outro. Aí Deus dá a alegria diretamente na alma. Enquanto o outro, que está buscando prazeres e prazeres, aí começa com adultério, porque é prazer, aí que é pornografia, aí que é assim por diante, desonestidade, aí que é poder. Mas a vida vai ficando cada vez mais sem sentido, dá dó, dá pena. Enquanto a pessoa que entende o mistério do sofrimento, Salmo 127 ou 126, está lá. De que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, buscando com suor do rosto, o que eu dou aos meus enquanto dorme. Deus faz feliz quem busca a cruz e a caridade, enquanto dorme. E o coitadinho que está aí acordando 5 horas da manhã para ganhar dinheiro, chegando em casa 10 horas da noite, nunca vão encontrar a felicidade. Nunca. Porque sempre acha que a felicidade está na fuga da dor e na busca do prazer. Entenderam isso? Vocês entenderam que Deus é esperto? Muito mais que nós. Infinitamente. Ou não? Não é... Tem um... Meu Deus. Meu tempo já executou. Hoje é sexta, né? Você tem que trabalhar, né? Tem um padre. Não vou falar nem das virgens, das jovens. Claro que as jovens, vocês sabem, que é estar preparado para a volta de Jesus. Como é que você fica se preparado? Estado de... Graça. Você tem que estar em estado de graça. Como é que você fica em estado de graça? Não cometendo pecado mortal. Ou se confessando frequentemente. Mais de anos sem confessar? Pecado grave. Faltou missa domingo? Grave. Né? Mágoa? Grave. Adultério. Fornicação. Sexo antes do casamento. E assim por diante. Com decepção. Dio nem se fala. E assim por diante. Honra não há pai e mãe. Frequentar instituições que são incompatíveis com a igreja. Pensar em reencarnação e outras coisas. E assim por diante. Duvidar de Deus. Conta misericórdia. Buscar o estado de graça. Nós temos que estar preparados. E quanto mais nós rezarmos, mais força teremos para não cair no pecado. Mas agora eu quero terminar com essa história. Tem um padre muito bom, muito santo, que morava em Brasília. Agora ele mora em São Paulo. Não vou falar o nome dele não, para não ficar deselegante. E ele dizia que cresceu achando que a mãe dele era boba. Porque ela comia só o pé do frango. E um dia, quando ele tinha uns 12, 13 anos, ele chegou no pai dele e falou, pai, minha mãe não é normal. Mas por quê? Toda vez que ela faz frango, ela come o pé. O que é que tem no pé? O que é que ela come? Isso não dá. E o pai dele, que é muito sábio, era, acho que já morreu, porque ele já está bem velho, o padre. Disse assim, meu filho, a sua mãe descobriu uma coisa que você tem que descobrir. O que é, pai? Quando você come aquela colchona bem gostosa, quanto tempo dura o seu prazer? Ah, não sei, pai, até engoli, né? Não sei, quantos segundos, menos de um minuto. Pois é. Pois a sua mãe, quando vê você comer a colcha, sente uma alegria que ninguém mais tira. Aquilo que vem pelo sacrifício, pela renúncia, pelo outro, por amor, dura para sempre. O prazer da colcha gostosa dura poucos segundos. Esse é o desespero de quem ainda não descobriu o mistério do sofrimento e da caridade.